E vamos nessa batida gostosa, é mais um sucesso Vamos falar da nossa querência Quem quiser saber quem sou Olhe para o céu azul e cante junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica qual a minha procedência Da província de São Pedro, padroeiro da querência O meu Rio Grande de cantos mil, disposto a fundo pelo Brasil Querência amada dos barreirais, da urna vem do rio Do povo vem o carinho, bondade não quer negar Meu coração é pequeno porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova, que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos, o céu azul do brilho Te quero tanto, torrão gaúcho, correr por ti, me dou o bruxo Querência amada, planícies e serra, com laços que me puxa A linda mulher gaúcha, beleza da minha terra Um berço de flores da cunha de queimais E de bosses e medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro, presidente brasileiro E eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos, o céu azul do brilho Te quero tanto, torrão gaúcho, correr por ti, me dou o bruxo Querência amada, planícies e serra, com laços que me puxa A linda mulher gaúcha, beleza da minha terra Meu coração é pinto, porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova, nem tanto Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de parra Deus é gaúcho, desde fora em mando Foi em Maragá, por hoje em mundo Querência amada, meu céu de anil Esse Rio Grande é gigante Mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil Olha só, gente Beleza, gente Amém.